Olá, eu sou Fábio Vitor, repórter da Folha. Estou aqui em Fortaleza, quarta capital mais populosa do país, que vive uma das campanhas mais acirradas do Brasil. Como reflexo desse acirramento, você vê aqui a campanha de rua, é presente em todos os lugares, você tem quatro candidatos disputando a ida para o segundo turno. Na última pesquisa da Tata Folha, em primeiro lugar ficou o André Fernandes, do PL, em segundo, o Capitão Wagner, do União Brasil, em terceiro, o candidato do PT, Evandro Leitão, e em quarto lugar, o atual prefeito, José Sarto. Numericamente, há uma diferença, mas os quatro têm chance de ir ao segundo turno. Uma das novidades dessa eleição é que, depois de décadas, os dois primeiros candidatos hoje à frente das pesquisas são candidatos de direita. Isso pode configurar uma novidade de, pela primeira vez em muito tempo, a direita tomar o poder. Essas bandeiras que vocês veem aqui estão por toda a cidade. A campanha, como um reflexo desse acirramento da disputa, tem sido muito intensa na rua, corpo a corpo. Os candidatos têm ido fazer panfletagem, adesivarço, e têm passado a se atacar cada vez mais. Os candidatos da direita se atacando entre si, os candidatos da esquerda se atacando entre si. É uma disputa muito reída e é imprevisível. Não dá para dizer hoje quem vai para o segundo turno. Confira a reportagem completa na Folha de São Paulo.